Demais imóveis, pessoal, excelente oportunidade, fica até o fim que vale a pena. Tô aqui, pessoal, no Pinheiro, quiosque requinte, depois eu mostro pra vocês aqui. Casa lote inteiro, 294 metros de terreno, casa principal, dois dormitórios sendo uma suíte, casa boa, pessoal. 1.400 metros até aqui e 50 metros do centro comercial do Jardim Bopiranga. Vamos lá conferir, pessoal? Olá, pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária quinta, hein? Litoral sul de São Paulo, pessoal. Casa Jardim Bopiranga, olha que joia, gente, terreno aqui, 294 metros aqui de terreno. Tá aí, pessoal, à frente aqui do imóvel. Sabesp, eletro, padrão novo, faz tudo pro lado de fora. Facinha aqui, pessoal, portão aqui em alumínio, colocar aqui um portão automático, né? Rua pavimentada, calçada já com umas pedras aqui bonita. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui só um pouquinho, pessoal. Pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Que casa boa, pessoal, ó. Uma mão aqui, ó. Olha pra vocês terem ideia, gente, ó. Frente, lixeira nova, portão aqui, ó, tudo em alumínio, correspondência. Tem o portão social e tem o portão aqui da garagem, tá? Garage, um, dois, três carros grandes. Mas carrinho de médio porte aí cabe mais, tá? O muro que você tá vendo aqui, ó, é o muro aqui da casa. Esse daqui, tudo com calha, madeiramento, telha romana. O Natal logo, logo tá aí. Já tá tudo pronto aqui, já, pessoal. Dá uma olhada. Coisa linda. Você tem à frente aqui um jardim. Ó, bem gostoso. Tem verde, né? Esse piso aqui, gente, é um piso antiderrapante. Lá atrás tem um quarto também, tá? Aqui você tem um grafiato. É alto. Olha lá, madeiramento, telha romana. Tá com revestimento ali. Deixa eu entrar aqui, pessoal, pela sala. Ó, tem um espacinho aqui, ó. Só pra você entrar aqui. Descalço, pessoal. Olha que gostoso que você tem aqui. Tá aí, ó. O verde traz paz, sossego, tranquilidade. Região aqui, pessoal, do Bopiranga. Cinquenta metros é o comércio aqui do Bopiranga. E essa casa aqui, gente, até o mar. Até o quiosque requinte, até o pinheiro ali. Mil e quatrocentos metros, tá? Pertinho aqui também da demais imóveis. Esse muro aqui também, ó, é da casa, ó. Teresco Mieira. Cerca elétrica. Casa com alarme, né? Tem aqui a frente. Tudo que vocês vão ver aqui, ó, é madeiramento, ó. Ferro, coisa boa. E os madeiramentos, tá? Alto, pé direito alto. Soleira aí, pessoal, em granito. E o piso também, ó, é o mesmo piso, a casa toda. Laje, acabamento ali em gesso. Aqui você tem a porta de madeira muito bonita. Sala, sala, sala de TV, sala de jantar, cozinha. Olha que bancada aqui, ó, em granito, tá? Você tem aqui granito. Embaixo aqui é um grafiado. E a cozinha toda com revestimento, ó, acabamento em gesso, ventilador de teto. Porta aqui, ó, que sai pra parte dos fundos, tudo com chave tetra, gente, ó. Coisa boa. Pia aqui, ó, em granito. Madeira. E olha que cozinha boa que você tem aqui, tá? Pessoal, gostou, gente, uma visita. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente e compre, gente. Ó, que tem um móvel planejado aqui pro ambiente também, né? Agora vou mostrar ali os dormitórios. Legal, viu, gente? Lá do praia, KM334. Facinho de fazer o retorno aqui em cima. Chegou, já passa pelo comércio. 50 metros aqui é o comércio. Se prepara. 1.400 metros. Praia. Praias próprias pra banho. Vou ver se eu consigo deixar a imagem aí da praia pra vocês terem uma ideia, tá? Tá aí, pessoal, ó. Primeiro dormitório. Ó, tela. E o madeiramento, tá? Pessoal, vou dar uma dica pra vocês aí. Quem vem de São Paulo, no interior da Baixada aqui, tem trecho aqui da Padre Rodovia Padre Manoel da Óbrega, que é 60 por hora, tá? Eles estão mexendo ali, depois. E tem trecho que é 80 por hora, tá bom, gente? Tá aí, pessoal. Só o soleiro aqui, ó, do banheiro. É um banheiro aqui, ó, bem grande. Aqui você tem o granito. Revestimento ali até o teto. Acabamento em gesso. O box alumínio com vidro. E aqui você tem a madeira, a tela e a grade, tá? Agora eu vou mostrar o outro dormitório. Na realidade, são dois dormitórios sendo uma suíte, tá? Tá vendo? Tudo com madeiramento, soleiro em granito. Tá aqui, ó, o banheiro da suíte. Aqui você tem o granito verde ubatuba, né? Mesmo padrão. Tela, madeira, a grade. O box aqui é alumínio com vidro. E aqui tá o outro dormitório. Provavelmente, pessoal, aqui é casa de único dono. Esse daqui tem o ar-condicionado e tem o ventilador, tá? Ó lá, acabamento em gesso. Bacana aqui a TV. Madeira, tela. Casa bem conservada. É uma casa de veraneio, tá, pessoal? Agora eu vou sair aqui, ó. Poderia sair pela cozinha aqui, mas como tá fechado, eu vou dar a volta, ó. Tudo com grafiato aqui, ó. E vou mostrar lá a parte de trás, tá? Vamos lá. Corredor bem largo. Aqui você tem o verde, ó. Torneira. Tem mais verde aqui, pessoal. Ó. Aqui você tem o ar-condicionado. O soto. Calha. Ele colocou um revestimento aqui pra não passar umidade. E aqui tem um portão em alumínio, ó. Ele tem um petzinho aqui, pessoal. Tem um portão aqui em alumínio. Tá vendo? Ó, você abrindo aqui, dá pra vincar até o final aqui, ó. Tá aí a parte de trás. Pega uma boa ventilação. Aqui você tem a ducha. Ó. A ducha. Olha que gostoso que você tem aqui, gente, ó. 293 metros de terreno. Tá aqui a parte de trás. Tocinha chave, tá? Calha, madeiramento. Tem ali a ducha. Tem aqui, pessoal, a área gourmet. Tem uma mesa aqui de ar-dóce. Tá vendo, pessoal? Esse quartinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tem um banheiro, ó. Tem a lavanderia. É que não dá pra ver, pessoal. Tem a lavanderia. Tem o banheiro ali. E tem um quarto, que virou o quartinho de ferramenta. Tá aí. A lavanderia próxima aqui também tá aqui, ó. Fecharam essa parte aqui da cozinha, né? Tá aí, pessoal, ó. Tudo bem conservado. Tanque. Tem mais verde ali. Ali tá a churrasqueira. Não vou ali, pessoal, porque tem um petzinho ali. Ele pode se assustar, mas deixa eu... Olha lá, pessoal, ó. Tudo com alumínio, tijolinho, revestimento, churrasqueira. Coisa boa, né? Tá bom, pessoal. Mais um vídeo aí de Ademais Imóveis. Você gostando, agenda uma visita. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente. Pessoal, e agenda uma visita. Oportunidade, tá? Casa aí tá com preço bom. Localização maravilhosa. Pertinho de tudo aqui. Casa boa, dois dormitórios sendo uma suíte. Frente, terreno enorme, verde. Só aqui, pessoal, na Ademais Imóveis, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.